Oi, tudo bem? Juliana Zamar do Blog Sonho de Home Office aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre loja no Facebook, por que fazer uma e eu vou te ensinar como criar a sua loja. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal e dar um joinha para mim. Se você vende algo, qualquer tipo de produto, seja ele físico ou digital, você pode vender esses produtos diretamente pelo Facebook. Você vai precisar criar uma fanpage, não é no seu perfil. Você vai fazer uma página profissional da sua marca e é dentro dela que você vai criar a sua loja virtual. Esse recurso que o Facebook lançou já faz algum tempo que está funcionando, mas tem muita gente que ainda não conhece. Por isso que eu trouxe esse vídeo hoje, porque é dúvida de muita gente e de repente é exatamente aquilo que estava faltando para você dar um up nas suas vendas. E é muito interessante, principalmente para quem tem produto físico, porque com essa loja você não precisa ter necessariamente um e-commerce, que geralmente no começo é muito difícil, né? As pessoas não têm um valor para investir. Então essa loja do Face ajuda muito para começar e de repente até para você testar um produto novo no mercado. O custo é zero, você não paga nada para fazer as vendas por essa loja do Facebook. E o legal é que você pode fazer o atendimento ao cliente diretamente ali na sua página. Através de mensagens, as pessoas podem tirar suas dúvidas facilmente, né? A dúvida às vezes do produto, da forma de pagamento, né? Da maneira que essa compra vai se efetivar. Então ali mesmo, sem precisar sair do Facebook, o cliente já acaba resolvendo tudo o que ele precisa. E uma coisa muito importante, com essa loja dentro do Facebook, você consegue saber o desempenho desses produtos da sua loja. E você vai conseguir acompanhar quantas visualizações cada produto está tendo, quantas mensagens cada produto recebeu. Então com isso fica fácil de você analisar depois as métricas da sua loja. E por último, resolve o problema de bloqueio de links. Se você é afiliado, você deve saber do que eu estou falando. O Facebook ultimamente anda bloqueando a colocação de links nas publicações. Quando você coloca um link personalizado, né? Pelo Bitly ou no Pirtlink, mesmo assim, se a página final é uma página de vendas de alguma plataforma como Eduz, Monetize, Hotmart, o Face está bloqueando. Então, se você tem um produto cadastrado na sua loja, quando você faz uma publicação, você vincula aquele produto na publicação e não precisa colocar um link na sua postagem. É a maneira de você divulgar o teu produto, mesmo o Facebook não permitindo essa colocação de links. Então eu vou te ensinar a montar a loja agora. Venha comigo para a tela do meu computador. Então já estamos aqui dentro da minha fanpage, Sonho de Home Office. Aqui eu já criei a loja, tá? Ela fica aqui para baixo. Se você for descendo com o mouse, você vê algumas publicações e chega aqui na loja. Você pode clicar aqui para ver tudo. Ou entra aqui e clica em loja. Mas, como aqui já está feito, eu vou entrar numa outra fanpage minha e eu vou ensinar para vocês como que faz para colocar essa aba loja e começar a colocar os produtos. Depois eu volto aqui para inserir um produto digital. E nessa outra fanpage aqui eu vou colocar um produto físico, tá? Aqui é a minha fanpage Royal Valentina, onde eu vendo os meus importados. Então, como você pode ver aqui, não tem uma loja ainda. Eu venho aqui em configurações aqui em cima. Depois eu vou clicar em editar página. Aqui eu desço em guias. Se ela não aparecer aqui para você, você vai colocar aqui adicionar uma guia. Loja. Adicionar guia. Fechar. Agora sim, configurações. Eu vou ativar. Ela já está ativada. Aqui eu tenho um link. Quando eu quiser divulgar diretamente a minha loja, eu copio essa URL. E salvo. Agora vamos voltar aqui para a página e ver se ela já aparece aqui na lateral. Ela tem que estar aparecendo aqui. Loja aqui embaixo, tá? Clica aqui em loja. Configure sua sessão loja. Para adicionar aqui, você tem que concordar com os termos. Pode clicar em aplicar para concordar e continuar. Selecione o método de finalização da compra. Como que você quer? Você quer uma mensagem para comprar? Que a pessoa envia uma mensagem para tirar as dúvidas e fazer a compra? Ou você finaliza a compra em outro site? Lá, nos meus produtos digitais, no sonho de home office, eu coloquei aqui. Finalizar a compra em outro site. Por quê? Porque lá eu coloco o meu link de afiliado e quando a pessoa clica, ela é direcionada para lá para a plataforma para fazer a compra. Aqui, como eu estou sem uma loja virtual ou eu quero fazer a venda aqui dentro do Face mesmo, eu vou deixar aqui mensagem para comprar. Até porque nesse momento a minha loja virtual está fora do ar que eu estou fazendo atualizações nela. Então, eu vou deixar aqui mensagem para comprar. Continuar. Isso você que vai escolher. Real brasileiro. Já está aqui. Salvar. Caso você não seja do Brasil, você vai escolher a tua moeda. E aqui eu estou pronta para começar a adicionar os produtos. Então, é só clicar aqui. Vamos adicionar o nosso primeiro produto. Você pode colocar foto, você pode colocar vídeo. Eu vou adicionar uma foto aqui. Eu vou fazer... Selecionar arquivo. Vamos escolher uma boneca aqui bem bonitinha. Uma BB Reborn. Vamos colocar essa aqui de vestidinho floral. E aqui eu vou colocar mais uma fotinho dela de rosto de perto. Ela está de chupeta, né? Então, agora a gente coloca uma sem chupeta. Essa aqui. Ficou uma foto um pouquinho mais de longe. Uma foto vai ficar um pouquinho... Ó, um pouquinho mais de perto. Usar duas fotos. Agora, nome. BB Reborn. O preço. 499. Eu tenho que apagar tudo aqui. 499. Este produto está à venda. Você clica. Porque este produto está à venda. Se ele estiver num preço promocional, você coloca aqui. Por exemplo, aqui. Digamos que ela esteja de 699 por 499. Vamos colocar uma descrição. Aqui eu fiz uma descrição. BB Reborn. Estou dentro de silicone. A prova d'água. Medida 57 centímetros. Acompanha mamadeira, chupeta e certidão de nascimento. Aqui eu clico se eu quiser compartilhar esse produto na página. Mas não precisa. Eu não vou colocar. Inventário em estoque. Não vou colocar aqui em estoque. Ah, deixa eu colocar aqui. Bem lembrado. Vou colocar até em letra maiúscula. Encomenda. Tá? Visibilidade pública. Vamos ver o que é essas opções aqui. Ah, tamanhos, cores ou materiais. Ah, olha. Aqui eu posso colocar se tiver um tamanho diferente que mude o preço. Mas aqui, nesse caso, eu não vou colocar. Aí é só clicar aqui em salvar. Você acaba de adicionar seu primeiro produto. Ok? Já está aqui o meu primeiro produto. Só que ele está sendo processado. Tá? O Facebook vai analisar. Ver se está tudo certo. Não tem nada errado com esse meu produto aqui. E logo ele já ativa aqui. Agora, em seguida, eu clico aqui para adicionar um novo produto. Tá? E assim por diante. Então, se eu vier aqui na minha página, vamos ver como que ele vai aparecer aqui. A pessoa entra. A pessoa entra, começa a descer, tem as publicações e chega aqui na loja, tá? Ou ela vai entrar aqui na lateral e clicar em loja. Agora, eu vou adicionar mais um produto. Agora, eu vou adicionar mais um produto, mas vai ser na outra fanpage aqui. Eu vou adicionar com vocês um produto digital. Porque a gente faz um pouquinho diferente aqui, tá? Então, eu já tenho alguns produtos aqui. Vou adicionar mais um produto. Eu vou adicionar o Optimize Press. Usar foto. Vou colocar aqui o nome. O preço é 98 dólares. Eu vou colocar aqui 300 reais. Esse produto está à venda. Vamos colocar uma descrição. Eu já deixei uma descrição aqui. Eu posso aumentar aqui. Se eu clicar aqui e arrastar, eu aumento esse campo. A melhor ferramenta para criar páginas no WordPress. Super fácil. O Optimize Press é uma ferramenta poderosíssima, com funcionalidades. E vão fazer uma grande diferença na qualidade e no aumento do faturamento do seu negócio online. É a ferramenta que faz discas digitais, páginas de vendas, landing pages, captação de e-mails, páginas de captura. Aqui, eu vou colocar agora a URL para finalização da compra. Essa que é a diferença lá do produto físico que eu coloquei. Agora, o meu site é seguro. Eu vou acrescentar um S aqui. Lá, eu coloquei para a pessoa entrar em contato por mensagem. Já aqui, eu vou colocar um link. E eu vou salvar. A diferença daquela outra página, se a pessoa clicar aqui no produto, ela vai abrir essa página aqui e vai ler e se ela colocar finalizar compra no site, ela vai ser direcionada para a página de vendas já com o seu link de afiliado. E se ela clicar aqui e fizer a compra, você vai receber a comissão. Vamos colocar mais um produto bem rapidinho? Então, você clica aqui, adicionar produto, coloca a foto. Vou colocar o curso Viver de lançamentos da Carinhoto. O preço dele é R$ 297,00. Então, eu vou colocar ele aqui no preço promocional, que ele ainda está com R$ 200,00 de desconto. R$ 297,00. E aqui, ele era R$ 497,00. Vou colocar uma descrição, vou pegar o meu link de afiliado, vou colocar aqui e salvar. Ele já está aqui. Já entrou rapidinho. Ah, aqui está processando ainda. O Optimize Press já entrou. Agora, olha a vantagem de você ter os produtos na tua loja. Quando você faz uma publicação, como eu fiz essa aqui, eu poderia colocar... Eu estou falando que as técnicas do curso Minisite Ninja funcionam, né? Porque eu posicionei aqui um vídeo em quarto lugar, três horas após publicar o vídeo no YouTube. Aí, eu anexei a essa publicação o curso Minisite Ninja, que está lá dentro da minha loja. Se eu tento colocar o link aqui em cima, o Face está bloqueando. Às vezes, a gente tem que colocar aqui nos primeiros comentários. Mas, olha como fica mais profissional. Se eu compartilhar essa publicação, esse produto vai junto no compartilhamento. Aí, a pessoa olha, ela pode clicar aqui, entra, olha o produto. E se ela clicar aqui, ela vai ser direcionada para a página de vendas do curso Minisite Ninja. Então, esse também é um dos motivos de ser interessante você montar a tua loja dentro do Face, poder divulgar os produtos dentro das postagens, tá? O vídeo de hoje já ficou até um pouco longo, eu vou encerrar, mas se vocês quiserem aprender como que faz esse tipo de publicação colocando o produto aqui, é só me pedir que eu gravo um vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu te convido a se inscrever, dá um joinha aqui no vídeo para mim, compartilha com seus amigos se você achar que isso pode ajudar alguém. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.